De Angola para o mundo inteiro, Cazengo News, é o blogger sem limite Esse sentimento tá matado, tá, tá, tá matado, tá, tá, tá matado Esse sentimento tá matado, tá, tá, tá matado, tá, tá, tá matado, tá, tá, tá matado Esse teu jeito leva-me a amar-te Se eu não te viro hoje, tenho um infarto O que é que tu me fazes, baby? Com esse jeito muito sexy Posta, botema, baby, come down like a ramo Juro nunca vi alguém que me irrita sem ter dado ao mesmo tempo tirar cena Nem só sento esquema, isso leva o louco pro bolema Ninguém me embrulha assim, desse jeito vais pensar que essa flor do meu jardim Esse sentimento tá matado, tá, tá, tá matado, tá, tá, tá matado Quando tamo junto é que tô tá Não quero saber quem tá a volta Se não vais aguentar não provoca Tudo fica bem melhor assim Qual é o sabor da tua boca? Onde é que tiras essa força? De me tirar pontos Tudo fica bem melhor assim É que eu me partas Tudo fica bem melhor assim É que eu me partas Ninguém me embrulha assim Desse jeito vais pensar que és a flor do meu jardim Esse sentimento tá mata Tá, 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 mata Tá, 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 mata Tá, 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 mata Esse sentimento tá mata Tá, 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 mata Tá, 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 mata Tá, tá, mata De Angola para o mundo inteiro Kazengo News É o vlogger sem limite MP Production É que eu me partas É que eu me partas Tchau, tchau Tchau